Gente, a coisa mais fácil do mundo pro Lula ser solto, e ninguém sabia, agora o Moro chegou e revelou, ele falou assim que aquele ministro lá, que vai ser ministro do Bolsonaro, que tem nome de chuveiro, que ele fez caixa dois, mas pediu desculpa, então tá tudo certo, ele já pediu desculpas, o Moro disse, pô meu amigo Lula, custa você passar um bilhete aí pro Moro pedindo desculpas e pronto, ele já libera você, caramba viu, se Lula também orgulhoso.